E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um produto sensacional da Soft 99, o Fuku Pica. Um produto exclusivo para fazer limpeza a seco e ao mesmo trazer proteção ao veículo. O Fuku Pica é um produto exclusivo para você fazer manutenções no seu veículo sem necessidade de água. Você pode utilizar ele no seu carro do dia a dia, como também você pode utilizar ele no seu veículo que esteja com algum tipo de proteção. Tanto ceras de carnaúba, ceras sintéticas, coats ou vitrificadores. Só lembrando pessoal que ele não é um produto para remover aquela sujeira pesada, é para fazer lavagem de manutenção. Agora eu vou mostrar para vocês na prática a forma de aplicar. Bom, primeiro vamos colocar aqui no modo spray, lembrando de sempre agitar o produto. Pintura tem que estar fria e não pode ser aplicado sobre o sol quente, porque não existe sol frio. Vamos aplicar, tá? Não recomendo que você faça aplicações de perto e sim de longe. Pulverizações leves. Vou dar uma condicionada na minha microfibra. Sem colocar pressão na flanela, eu vou fazendo a remoção da sujeira. Em seguida, venho com uma outra microfibra e venho removendo o excesso, dando acabamento. Só lembrando pessoal que a microfibra, a gente recomenda que utilize microfibras de boa qualidade para evitar que você crie pequenos riscos na pintura do seu veículo. A flanela que eu estou utilizando é uma flanela de microfibra que ela não contém costura. A gente chama de corte a laser. Pessoal, olha só que interessante. O foco pica, dá um toque liso na pintura. Pode ver no local que eu não apliquei. E no local que foi aplicado. É isso aí pessoal. Viu como é fácil a gente manter o seu carro limpo e sempre brilhando? E o mais interessante de tudo, sem fazer nenhum tipo de sujeira e sem gastar água. Quer receber mais vídeos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho. Deixe nos comentários o que você achou do produto e não deixe de se inscrever no nosso canal.